Eu fui a Israel na primeira quinzena de dezembro e eu gostaria que os senhores senadores todos que estão aqui, antes de qualquer pronunciamento, fossem até a região que eu visitei, juntamente com parlamentares brasileiros, para entenderem com clareza o que levou aos ataques em Gaza. Eu vi casas de famílias com brinquedos totalmente queimados por bombas, eu vi sangue de pessoas queimadas vivas dentro de banheiros, eu vi cenas de centenas de mulheres estupradas em nome de uma religião, eu vi cenas de dezenas, talvez centenas de soldados com cabeças decapitadas, eu vi cenas de pessoas jogando terroristas, jogando bola com cabeça de judeus. Eu vi isso em Gaza, quando vem falar aqui que o povo palestino todo sofre, é tão desonesto e tendente como o presidente da república, porque o senhor tem na Cisjordânia 4 milhões de palestinos que vivem em paz na autoridade palestina, atravessam a fronteira todos os dias para tratamento médico, estudar nas universidades de Israel, 4 milhões que não querem saber de guerra. Em Dubai, durante a COP, os sunitas com quem visitei e conversei, perguntaram o tempo todo por que o Brasil está tão defendendo esse grupo Hamas, chiita, que nós não queremos ninguém deles aqui. No Egito, onde o presidente fez um discurso totalmente fora da realidade, o Egito abriu a fronteira para os chiitas do Hamas e o Egito sofreu uma série de atentados, um deles, inclusive, uma bomba na Catedral Copta Cristã, onde centenas, centenas e dez pessoas morreram. Depois, um atentado no balneário de Sharm El Sheikh, patrocinado pelo Hamas. O que o Egito fez? O Egito fez uma fronteira, um muro enorme em Gaza, porque não são os palestinos de Gaza. Chama-se grupo Hamas. No dia que o Hamas for eliminado, os palestinos, sim, terão uma pátria e poderão ter um Estado. Não há proporcionalidade, senhor presidente. Em guerra, quando nós falamos em mulheres estupradas, em arma de guerra, você querer envergonhar as mulheres, qual proporcionalidade há nisso? Em você pegar famílias, queimar vivas dentro de carros? Nós estamos aqui e o Brasil está se alinhando ao que há de pior no mundo, que usa a religião para justificar esses atos. Eu faço esse convite, vão a Israel para os senhores visitarem os kibbutz, para os senhores entenderem o que está acontecendo lá em Gaza. E vão do outro lado da Cisjordânia, onde a Autoridade Nacional Palestina existe, para que vocês entendam qual é a relação verdadeira que existe entre Israel e o povo palestino. Israel, hoje, está fazendo aquilo que o mundo não quis fazer. Doações, milhões, bilhões de dólares usados para comprar arma da Coreia do Norte, da Rússia, para fazer túnel, e o Brasil quer aumentar a contribuição. O presidente Lula, ao meu ver, demonstrou falta de equilíbrio para comandar o país, que é um país que sempre propôs acordos de paz. Essa é a nossa realidade. É muito fácil para nós, que não temos nenhum vizinho, como tem o Hamas na Israel, poder fazer qualquer julgamento. Mas vão lá, nos kibbutz, vão lá para os senhores verem o que, como vivem quatro milhões de palestinos em paz. As cidades prósperas, as universidades, todas elas ensinando, as pessoas indo a Israel tratar. Inclusive, o principal e mais carneceiro líder do Hamas, que é a Yair Siuá. A família está tratando em Israel. Ele se tratou de um câncer em Israel. Então, eu, que fui e vi, fico estarecido do presidente da República comparar o Holocausto a uma guerra que, infelizmente, ela é necessária. Morreram 30 mil, senador Jacques Wagner. No meio desses, quantos são terroristas do Hamas? Sabe por quê? Porque eles não usam farda. Eles morrem como se fossem civis, são contados como se fossem civis. Os reféns de Israel foram mantidos nos hospitais. Hospitais bancados por doações internacionais. Olha o absurdo disso. A invasão a Israel contou com ambulâncias, todas elas da ONU, patrocinadas por dinheiro das nações europeias. Isso ninguém quer comentar aqui. Isso ninguém quer olhar na história. Israel tem seus erros? Pode ter. Mas nós não podemos tirar deles o direito de defesa e o direito de existir. O povo de Israel é o povo amigo do Brasil e ficou muito ruim para nós o que o nosso presidente da República fez. O que está acontecendo na faixa de idade com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Oh, não há algum har yo, não há irgendwas. Eu tenho que saber. Então, eu tenho a justamente conveniomp Port Jonas não tiver uma tolerância e eu tenho muito sentido. Não, na verdade, eu tenho muita consciência porque eu tenho que viver que a gente caught na sua Нав중에 timber, eu decenti em negó Mundo Jesus e 555, Mas eu tenho que entender, seja uma coisa completo nossa vez do Brasil. Eu tenho que esconder teuмы pagamentos nessas. Eu tenho que relationship eu tenho que é um16s mitos GracIELs, e euologicalmente eu realmente estaria. E as pessoas me amores. Obrigado.